Música Já faz muitos anos que eu vivo na estrada Primeiro volante do meu caminhão Eu faço transporte do sol e do norte Trago mantimento lá no meu sertão Eu sou motorista e eu vivo na estrada E a minha casa é meu caminhão Viajo sozinho sem nenhum temor Tenho São Cristóvão que é meu protetor Música Cada restaurante na beira da estrada Passando de noite eu faço pousada Tomo aquele banho e depois vou jantar E pra descansar não tem hora marcar E de madrugada esquento o motor Tomo um cafezinho e ponho o pé na estrada Trazendo saudade de onde passei Com meus companheiros contando piadas Eu sou motorista e não saio da estrada Viver viajando é a minha sina Fui de Porto Alegre a São Salvador Fazendo transporte da grande Londrina E de Curitiba também fiz transporte Rumo de Goiás cortando as campinas De Belo Horizonte eu fui a São Paulo Do Rio de Janeiro a Santa Catarina Respeito os sinais que existem na estrada Se eu viajo à noite é com muito cuidado Tem um bom farol pra cortar neblina E toca o gigante pro rumo marcado Tem um toca-pita que muito eu estimo É um rádio bom que só vive ligado Sempre controlando a velocidade Assim eu vou indo de estado em estado